Recém criada na Assembleia, a CPI para investigar os recursos do Fundeb e do Fetab já causa polêmica. A deputada Janaína Rivas se negou a participar da comissão e ainda classificou a CPI de fictícia. E para falar sobre este e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio Dia o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lucio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Presidente, antes dessa CPI dos fundos aí, vamos falar um pouquinho sobre o duodécimo dos poderes. No final de semana aí, teve uma reunião aí dos presidentes dos poderes com o governador Pedro Taques. Tem lá 2016 atrasado, que vai receber em cima da PEC do teto de gastos do excesso de arrecadação. 2017 está atrasado. Janeiro parece que não tem duodécimo e os poderes agora vão ter que ajudar o Estado a pagar uma conta, uma conta em dólar do Bank of America. É isso? É isso. É isso, Lucio. O momento realmente é complicado. E, agora, o que o governo, essa proposta que o governo fez, ela é evidentemente que não é o que nós gostaríamos e o que nós estávamos esperando, o chefe de poder. Todavia, se ele cumprir, a partir de maio, a reposição desse que ele vai ficar, porque, na verdade, ele vai tirar, não é 20% do duodécimo, bem entendido. É 20% só do valor do custeio. Então, livra a folha de pagamento, aí você tem a parte de custeio. Desse custeio, ele vai fazer uma retenção de 20%, um contingenciamento de 20%. E ele vai repor esses 20% a partir de abril, talvez em oito parcelas para terminar em dezembro. Mas a conversa é nenhum, ninguém abriu mão de nada, os poderes não abriu mão. Apenas vai ter esse contingenciamento e depois vai ser reposto para todo mundo em oito parcelas, talvez um pouco menos, mas no máximo em oito. Então, essa foi a proposta e se ele cumprir certinho, a partir de maio, dá para nós conseguirmos levar, sem ter grandes prejuízos. E até chegar em maio, como é que faz? Nós vamos ter que negociar, evidentemente, negociar, atrasar alguns serviços, negociar com os fornecedores, atrasar dois, três meses, esperar. Coisas que é possível de fazer. Presidente, agora falando da CPI dos fundos, a deputada estadual Janaína Riva, do PMDB, recusou a relatoria da CPI porque disse que a CPI seria para inglês ver, que ela seria fictícia. Essa declaração se dá justamente, ela diz que a CPI foi criada como forma de retaliação ao governador, já que ele não liberou o dinheiro das emendas. Seria isso? É uma CPI, mais uma CPI só para gastar dinheiro público? Olha, eu posso dizer para você da minha atuação como presidente. Eu recebi a indicação dos parlamentares, para mim foi até uma surpresa naquele dia que nós estávamos fazendo aquela sessão, chegaram com o documento já assinado. E eu pedi para eles, falei, gente, aguarde nós começarmos a nova legislatura para começar isso. Eles não aceitaram, inclusive a Janaína é uma das que não aceitou. Não, tem que ser imposto agora e cumprir o regimento. Daí para frente, eu passei a cumprir o regimento. O regimento diz que recebido com mais de oito assinaturas, ela tem que ser instalada em 48 horas. E oficiado os líderes de bloco para que ele indique os membros correspondentes. Na formulação que tinha até hoje, era que o bloco do governo indique 4 e a oposição 1. Assim eu fiz, solicitei do deputado Dilmar, que é o líder deles, que indicasse 4, o líder do governo. E o líder da oposição Janaína, que indicasse 1. O Dilmar indicou 4 nomes titulares e 4 suprentes. A Janaína não indicou. O regimento diz o seguinte, caso ela não indique, cabe ao presidente fazer a indicação. Eu indiquei. E a instalação da CPI. Agora eles têm essa semana para instalar. Se não instalar, ela é extinta também. É o regimento que diz isso, não sou eu. Então agora, se ela é fictícia, eu não acredito que ela é fictícia. E também, se ela está dizendo que foi feito para negociar pagamento de emendas, também não acredito nisso. Então eu estou cumprindo o meu papel. Deputado, é sobre isso que o senhor acabou de falar. O deputado Romualdo Júnior, do PMDB, disse que sem o pagamento das emendas, o governo fica com a governabilidade comprometida. A CPI, então, pode ser entendido que é para pressionar o governo para que ele pague as emendas que são impositivas? Eu não entendo assim, que foi feito com esse objetivo. Espero que não, porque ninguém conversou comigo. Vamos fazer uma CPI aqui para pressionar o governo. Não teve essa conversa. Pelo menos eu não vi nenhum deputado conversando nisso. Agora, o pagamento das emendas tem que pagar. O governo é o direito do deputado, é o direito daquelas pessoas que esperam aquelas pequenas obras no interior ou aqui mesmo na capital. Eu tenho obras que eu indiquei, são obras pequenas, mas que as associações de bairros estão esperando. Então tem que pagar. Isso é regimental, tem tanto federal como estadual. O governo mesmo vai estar esperando emenda federal para pagar a saúde. Então, nós também temos os compromissos aqui. Então, tem que ser pago isso. Isso é constitucional. É direito do deputado e o governador tem que cumprir. Isso eu estou cobrando isso. Agora, fazer CPI para isso? Não, não foi feito com esse objetivo. Presidente, falar um pouco de política. Semana passada foi bastante movimentada e teve muitos fatos novos em relação às discussões para 2018. No caso do ex-prefeito Mauro Mendes, ele vai para o democrata, já confirmou isso ou não? Vai para o democrata. Ele passou na Assembleia na semana passada, teve uma conversa comigo e disse que está 99% fechado para ele ir para o DEM, os democratas. Então, ele praticamente me disse assim, eu estou fechado e vou para o democrata. E ele fez uma declaração que ainda não firmou o apoio com o governador. Então, ele pode ser oposição, vocês no caso, já que ele vai fazer parte do Democratas, pode ser oposição de Pedro Taques em 2018? Olha, eu acredito que não. Esse é um sentimento meu. Agora, o pessoal está questionando o que o Mauro Mendes disse, que ele não tem tratativo e nem compromisso com o governador para a reeleição. Isso é fato, é verdade, ele não tem mesmo. Você não faz um compromisso, olha, eu vou apoiar você agora e já para outra eleição, outra eleição. Não, ele tem que repactuar isso, reconversar isso e tomar uma decisão e ele está certo nesse aspecto. Agora, o governador cabe também chamar ele e discutir isso. Eu, particularmente, falo por mim, eu não posso falar para o partido, não sou dirigente do partido. Eu tenho o compromisso de ajudar, viabilizar e trabalhar pela candidatura de Pedro Taques. E eu estou fazendo esse trabalho e ajudando para que o governo tenha sucesso e ele tenha condições de ser reeleito. A sugestão, então, o conselho que o senhor daria hoje para o ex-prefeito Mauro Mendes é sentar com o governador Pedro Taques para discutir em 2018, que ele disse que não tinha nenhuma palavra acordada com o governador. É isso aí, presidente? Eu acho que a política é isso. É isso, né? De conversar bastante, de dialogar. Pedro Taques teve exerro nessa gestão? Teve exerro nessa gestão, mas teve acerto. Está pagando uma conta hoje, Lúcia, e eu quero só fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte. Um dos maiores pesos no que teve tudinho no governo foi porque os funcionários públicos tinham uma defasagem salarial muito grande. Isso precisava ser reposto. Nós não podíamos continuar com os funcionários recebendo o salário que vinha recebendo há cinco anos atrás. E houve essa reposição e quem pagou toda essa reposição foi o governo Pedro Taques. Os próprios funcionários sabem. As leis, algumas leis de carreira foram feitas no governo passado? Foi. Mas para pagar nesse governo, e agora está pagando, daqui para frente a tendência é melhorar, as coisas devem melhorar, o Estado vai melhorar, o Estado vai estar crescendo, a arrecadação está crescendo. E Pedro Taques, eu acho que já que ele sofreu tanto agora, merece um segundo. É, foi por isso que o senhor falou, deu uma declaração à imprensa que o governador merece uma segunda chance. Mas alguns especialistas em política entenderam que o senhor quis dizer que o governador veio errando, errando e agora merece uma segunda chance. Mas o senhor disse que diferente, que ele merece uma segunda chance para mostrar que pode melhorar a gestão, já que as coisas tendem a melhorar a partir deste ano? Eu acho assim, ele remou nesse momento difícil, lutando aí para levar, para garantir o RGA, para garantir as leis de carreira e tal. Agora que já está tudo isso cumprido, eu acho que ele tem que continuar a fazer as grandes obras dentro do Estado. O senhor disse agora há pouco, presidente, respondendo a uma pergunta da Nayara, que mesmo que Mauro Mendes, o senhor já garantiu aí que Mauro Mendes vai se filiar ao democrata. Sim, mesmo que Mauro Mendes vai se filiar ao democrata, é possível ainda manter a candidatura de Pedro Taques, porque significaria que o DEM estaria apoiando o projeto de reeleição do governador Pedro Taques. Mas aí, aí cabe todo mundo dentro dessa chapa do governador Pedro Taques? Porque aí tem Pedro Taques, tem Mauro Mendes, tem Jaime Campos, Carlos Favro vai estar lá dentro também? Sim. Lairo Maggi também? É o quê? É chapa única? Nós estamos trabalhando. Porque o governador falou que não tem W.O., né? Não, não tem W.O., mas é o seguinte, eleição passada, Jaime Campos estava com o Pedro Taques, Mauro Mendes estava com o Pedro Taques, Carlos Favro estava, Nilson Leitão estava, e o Brário Maggi estava. Então, esse grupo, eles já estavam com o Pedro. Agora, não tem lugar para todos, é o que você falou, Lúcio, não tem. Alguém ou vai ter que se abrir mão, ou vai ser obrigado a sair ou atirar. Procurar outro rumo. É, porque não tem espaço para todos, nós temos seis craques e nós só temos quatro vagas, duas de senador, uma de governador, uma de vice. Mas, presidente, craque que é craque, não gosta de ficar no banco. Não gosta de ficar no banco. Vai ter que procurar outro time, é isso? Procurar outro time. Presidente, obrigado pelas informações e pela presença aqui no Jornal do Médio. Obrigado. Obrigada, presidente.